Andando pelas praças já se enxerga a sua história De uma pequena lagoa ao povoado cheio de glória Cidade acolhedora e polo da região Quem prova dos seus encantos nunca mais se esquece não Suas riquezas, seus sabores, terra de oportunidades Que inova e reconhece os valores de verdade Seu comércio, sua indústria, seus recursos naturais Seu povo guerreiro, orgulho de Minas Gerais Parabéns, Patos de Minas, do meu coração Patência, o Patureba, todos filhos desse chão Parabéns, Patos de Minas, do meu coração Patência, o Patureba Parabéns, Patos de Minas, uma homenagem da Prefeitura Municipal Parabéns, Patos de Minas, do meu coração Parabéns, Patos de Minas, do meu coração Patinas, do meu coração Patagem, ativa o meu coração